Tudo começou quando o fotógrafo Mark Laita visitou uma região montanhosa chamada Ode, na Virgínia Ocidental. Lá viam histórias de uma suposta família que assustava as pessoas pelo seu jeito excêntrico de se comportar. Era como um mistério. Todos queriam conhecer de perto essa família. Alguns tinham até mesmo medo deles. Mas com muita coragem, ele foi ao local e tirou essa fotografia. Olha isso, cara. Obviamente, isso gerou curiosidade em Mark. Ele queria saber mais sobre o mistério da família Whittaker, mas foi expulso dali por um vizinho logo depois de tirar a foto. Eles eram protegidos. As pessoas da comunidade tinham medo de alguém de fora ir lá só para tratar eles como aberrações, né? Mas essas não eram as intenções de Mark. Anos mais tarde, ele retornou ao local. Desta vez, obteve autorização para gravar um mini documentário. E assim, temos o vídeo que deu origem a uma gigantesca repercussão da família. Lembrando que a maior parte do vídeo não vai estar em tela cheia para evitar os direitos autorais, beleza? Podemos claramente notar que eles não são uma família convencional dos Estados Unidos. O local onde vivem não está nos devidos cuidados e, pelo visto, somente essa mulher de nome Lorraine é capaz de se comunicar de uma forma compreensível. Já os demais irmãos não parecem saber como se expressar, nem ao mesmo respondem as perguntas feitas a eles. Mas esse carinha aqui é o que se destaca. O seu nome é Ray e, apesar de ser o membro menos comunicativo, é o que mais se esforça para fazer amizade com Mark. Ele aprendeu a se comunicar através de barulhos e gritos e parece entender perfeitamente tudo o que é dito para ele. Só não consegue continuar a conversa devido aos seus problemas. Ray entende quando o homem faz perguntas e até mesmo tenta responder sobre o seu falecido irmão, levando o fotógrafo até o sepulcro dele. Somente imagine o quanto este homem tem a compartilhar desejos, histórias, família, mas, infelizmente, não consegue expressar nada disso. Mas vamos falar um pouco sobre a Lorraine também. Eu poderia descrevê-la como a luz da família. Ela é muito consciente e atua como uma líder, cuidando dos demais irmãos que não conseguem ter muita noção do que estão fazendo. Eles têm um ótimo coração e são como crianças, e ela cuida deles e dos animais da fazenda. Mas se você simpatizou com essa família, se prepare. As coisas estão prestes a ficarem melhores ainda. E ao decorrer do vídeo, eu vou tentando explicar o que aconteceu com eles e a origem da família. É interessante notar que Mark era cada vez mais bem recebido na casa da família ao decorrer que ele ia visitá-los. O que começou com um tímido vídeo se tornou em sorrisos quando foi lá mais vezes. E agora, haviam mais pessoas na casa. Ray dessa vez o leva para conhecê-la interiormente. E este outro membro, que apareceu pela primeira vez nesse vídeo, possui um quarto totalmente diferente do resto da casa. O que talvez demonstre que ele que sustenta a família. Atrás da propriedade, podemos ver uma vasta extensão de floresta e um pequeno riacho que contorna a fazenda. Aqui também vemos que Timmy se formou e sabe até mesmo escrever o seu nome. Mas as coisas não param por aqui. Bom, pelo menos é o que a família diz, né? Que ele se formou. Provavelmente foi em algum colégio especial ou algo assim. Mas as coisas não param por aqui. Mark criou uma campanha para arrecadar dinheiro para os retakers. E já ganhou mais de 40 mil dólares. O que vale aí uma faixa de 200 mil reais, se eu não estou enganado. É interessante porque começamos a ver as mudanças na situação financeira da família. Mark o leva para fazer compras e a gente nota a felicidade dos rostos deles. É muito bom, cara. E é muito engraçado ver os caras na loja. Eles simplesmente estão com o foda-se lá. Com as doações que eles estavam recebendo, logo a casa deles recebeu novos móveis. Mas mesmo assim, é nítido que eles ainda precisam de um pouco mais de ajuda, se é que você me entende. Pelo menos para a limpeza da casa. Mark também os leva para cortar o cabelo. E cara, eles são uma figura. Também não posso esquecer, né? Do parque de diversões. Mas até agora eu acho que temos muitas perguntas e poucas respostas. Afinal, qual a origem da família Whittaker? Claramente, tem algo de errado aqui. Eles pareciam até mesmo desamparados nos primeiros vídeos. Apesar de Lorraine ser consciente, ela parece não saber de muitas coisas. Por exemplo, quando perguntada de seu passado, ela parece ficar meio perdida. Mark pergunta se seus pais ou avós eram parentes, primos ou irmãos. E ela não parece ter noção disso. Mais tarde, um novo integrante da família nasce. O que indica que eles não têm culpa do que está acontecendo. Eles apenas foram vítimas disso tudo. Os Whittakers são a família americana mais consanguínea dos Estados Unidos. O que significa que todos eles possuem semelhanças genéticas. Ou seja, são todos primos e parentes que se reproduzem entre si. Talvez nem todos que estão ali. Mas eles são produtos desses atos. Tudo começou com o patriarca da família. Chamado John Whittaker. Quando ele se casou com sua prima Grace Whittaker. Eles deram origem à família de 15 membros conhecidos. Porém, os únicos que foram filmados foram esses que vocês viram. Devido à endogamia, a maioria dos membros da família apresenta anomalias físicas e mentais. Eles também têm dificuldades para falar e alguns se comunicam por meio de grunidos. Eles também são conhecidos por andar com os olhos voltados para direções diferentes. E devido à maneira com que eles se comunicam, deram origem a uma frase que ficou popular no local. Essa frase que levou o fotógrafo Mark até eles. Há umas pessoas andando por aí e seus olhos estão indo em direções diferentes e estão latindo para nós. O único cara que você olhava nos olhos dele ou dizia qualquer coisa e ele gritava e saía correndo e suas calças caíam até os tornozelos. E ele saía correndo e chutava a lata de lixo. A família da Virgina Ocidental possui uma história extensa e complexa de endogamia, resultando em narrativas um tanto melancólicas devido aos desafios gerados por essa prática. A manutenção de relações dentro de um círculo familiar desencadeou uma série de desafios tanto mentais quanto físicos. Com alguns membros chegando ao ponto de se expressarem exclusivamente por meio de vocalizações primitivas, como demonstrados no vídeo. Apesar das limitações, eles pareciam entender as perguntas do fotógrafo. E enquanto alguns membros possuem uma vaga comunicação, outros não conseguiam nem mesmo falar direito. De acordo com estudiosos do Centro de Conteúdo Educacional criado por especialistas, a prática da endogamia pode resultar em uma variedade de efeitos colaterais, desde a estrutura adulta reduzida até uma diminuição da fertilidade, além de um aumento no risco de doenças genéticas. Em situações incomuns, ela pode até mesmo levar a características distintivas, como a pele com a tonalidade de safira, como ocorreu com os infames Blue Fugate e Troubles Creek, lá também dos Estados Unidos. Os itakers pareciam não compreender que os problemas genéticos que enfrentavam eram consequências da autopolonização dentro da árvore genealógica deles, Quando questionado pelo retratista sobre o motivo dos seus olhos não estarem alinhados para frente, Kenneth, membro da família, respondeu, pode ser devido à mineração de carvão. Ou seja, eles não fazem ideia do que está acontecendo. Esses vídeos começaram como um documentário, mas resultaram em uma grande amizade. A família Whitaker adora receber visitas de Mag, e geralmente apresentam estar felizes. E graças aos vídeos publicados, se tornaram como celebridades e estão recebendo o carinho que merecem.